Voltando B, voltando B, voltando B, voltando B, tudo B, tudo B, tudo B, pode vir. Alguém me empatou B? Me empatou Cusinha, me empatou Cusinha. Me empatou Cusinha? Oh! Matei um... Vai clear do tubo aqui, velho. Vai ter um cara marotando no meio, eu acho. Um cara marotando no meio. Saudável. Caça um inimigo. Ah, incrível. Cadê vocês? Manela. Isso. 70. Menino direito, menino sua direita. Veneno? Tomou veneno. Pô. Poupei! Boa. Boa! Boa! Legenda por Sônia Ruberti